Agora a gente vai repercutir um caso que mostramos no Balanço Geral, o domicídio do último fim de semana, quando um homem foi morto a tiros. Lembram desse caso? Ele havia acabado de sair do trabalho e estava indo pra casa, né? O aparelho celular roubado da vítima foi localizado pela equipe de inteligência da Polícia Civil. O número de identificação, que é o chamado e-mail, né? Como se fosse um CPF ou identidade do celular, foi ativado essa semana com o chip de outra operadora. Detalhe importante, estava na casa de frente de onde o latrocínio de Johnny Carlos com Alberto Ferreira aconteceu. Olha que coisa curiosa. A verdade sempre prevalece, né? Deixa eu chamar a Vivian Dias, que ela tem detalhes desse crime hediondo pra gente. Boa tarde, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, recebeu informação de uma operadora que o código de ativação do celular havia sido ativado, o e-mail. Porém, esse e-mail é um código de identificação do aparelho. E essa ativação aconteceu com a inserção de um novo chip de telefone em nome de uma outra pessoa, uma mulher de 20 anos. A polícia, então, foi até o local, no bairro Novo Horizonte. Em conversa com a polícia, essa mulher de 20 anos contou que havia comprado o celular no bairro Conquista de uma outra pessoa. Segundo a investigação, quando ela subiu para o segundo andar da casa para pegar o celular e entregar para a polícia, ela desceu acompanhada do namorado, um adolescente de 16 anos. Esse adolescente, de acordo com a polícia, não quis entregar o telefone. Ele subiu novamente para o andar de cima da casa e, segundo a polícia, quebrou o aparelho todo e só depois o entregou. Em conversa com os policiais, o adolescente disse que sabia que o aparelho era da vítima, Johnny Carlos, quando compraram e que o crime teria acontecido em frente à casa onde ele mora. Ele negou a participação no homicídio. A mulher foi conduzida para a delegacia pelo crime de receptação e o adolescente foi conduzido pelo ato infracional análogo ao crime de dano. Lembrando, Nico, que Johnny foi morto no dia 24 deste mês. Johnny Carlos Alberto Ferreira, de 27 anos, voltava do trabalho e a bicicleta e o celular dele teriam sido levados. A polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio. Volto com você, Nico. Obrigado, Virgen, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no BGE. É importante dizer que a investigação é que vai, através das diligências, das oitivas, dos depoimentos, considerar se há uma ligação entre quem está com o aparelho e quem foi o executor. da vítima. Pode ser que o aparelho está caído na rua, mas aí é especulação. Ninguém acha aparelho e sai usando também, né? É, não, a polícia vai... A polícia tem a forma dela, né? A polícia tem a forma dela de chegar e localizar. Importante dizer, né, gente, a polícia fala sempre a questão do e-mail, né, que é a identidade do aparelho. As pessoas acham que podem cometer crime virtual, inclusive, tem gente que vira robô na rede social e sai esculhambando todo mundo, né? A imagem das pessoas, tenta ofender a honra das pessoas e acham que estão dentro de uma redoma que nunca serão descobertos. Está aí a prova de que podem ser descobertos. Na medida que tiver um aparelhamento de investigação mais aperfeiçoado em favor das polícias judiciárias, a Civil Federal, no âmbito das suas competências, a gente vai descobrir um monte de coisa, de gente que fica aí se passando por bonzinho, mas, na verdade, na rede social fica esculhambando. Então, o e-mail serve pra isso e serve, claro, pra esse caso que está na tela aí, mostrar, apontar e conseguir descortinar um crime que talvez fosse difícil de encontrar a pessoa que foi executor, né? É. E aí E aí E aí E aí Obrigado.